Realmente eu nunca vim neste lugar, mas vamos dar uma pequena explorada aqui. Vamos interagir com isso aqui? Que tipo de aparição é essa? Diferente da outra. Será que é a mesma? Não sei. Toma! Droga, ela acertou um golpe, cara. Porém você não vai sumir, filha da mãe. Ganhei outro ponto de habilidade. Bom, vamos dar uma olhada então, né? Nos nossos pontos de habilidade. Quando tiver ganho uma certa quantidade de pontos de experiência, você avança para o próximo nível. Você pode obter pontos de experiência ao matar monstros ou completar missões. Pontos disponíveis? Eu só tenho um? Sério? Mas eu não tinha ganho um ali fora e um agora aqui dentro? Coisa estranha. Olha, eu vou esperar um pouco, não vou estar mudando nada por enquanto. Espada de Del Drago, Machado Cego. Ficou muito escuro esse lugar, hein? Ficou muito escuro esse lugar, hein? Era para ter pego outro local, né? Mas... Vai, vai, vai. Eu quero ver se eu tenho uma perspectiva melhor daqui. Aê! Olha! Jaquetão desses deres. Isso aqui parece um túmulo, cara. Vai dizer que só para mim que parece um túmulo isso aqui. Bom, pelo menos a próxima pessoa que chegar aqui não vai ter... Essas desventuras aqui. Hum... Magia. Um local de poder. Olha, deixa eu mostrar um pouco dos... Explosão elétrica, nós temos esse. Não, telecinética. Olha. Temos também o... Influenciamento do oponente. Que foi aquele lá que ele usou, que vocês viram. Tem o escudo protetor. Isso aqui se eu levar um golpe, o golpe vai refletir. Na hora que eu levar o golpe. E temos também a armadilha mágica. Mas o que eu mais prefiro usar é o Igni. Que é esse. Mas o escudo protetor até vale a pena. Usar ele uma vez antes da porradeira, né? Olha, um cemitério aqui. Cara, o... O meu controle vibrou tanto aqui agora. Eu acho que foi porque o escudo protetor acabou. Vegetação incrível. ... ... Mas... Mano, se eu bater num desses caras aqui, véi. Já era. Eles me matam muito fácil. Muito facilmente mesmo. É bom nem ficar perto desses caras. Êêêê! ... Nossa, velho! Não era pra isso acontecer, cara. Pô, podia pegar um lobo desse de estimação, né? Ele pode comer carne crua também. Nossa, eles arrebentaram esses... Eita! Olha só! Não sabia que o raio de explosão desse negócio aqui era tão grande. Maneiro, hein? Se não me engano, esse aqui também explode, ó. Tem um certo ar poluído aqui. Olha os caras fazendo as flexões de braços ali, ó. Opa, opa, carpeado! Vai, vai! É, migoar! Vamos deixar o carpeado aqui. Cuida aí, ô cavalinho. E aí, brother? Eu tava vendo se o cara bugava a perna dele ali de novo. Bárbaros! É, barbaridade, bicho! Olá! Acampamento militar. Moradores locais não entram sem consentimento expresso do comandante da guarnição. E eu tenho cara de ser do povo local? Você tem cara de problema. Errou feio. Eu acabo com os problemas. Sou um bruxo. Um bruxo? O capitão Peter Sarguenleves está na torre. Virei à direita depois do portão. Acho que seu capitão tem trabalho pra mim, não é? Esse é o exército nórdico. Não existe, acho. Para a torre. Agora os caras mandam já, cê viu, né? É um avanço. Não seja difícil. É, então acho que os caras não vão permitir pegar nada ali, né? Coltais Griffin, essa é um avanço. O senhor é um avanço. Vê os caras. Vê os caras. Essas não são as mãos de uma excelência e sim de um fazendeiro. Então falamos de camponês para camponês. Quanto você pode dar? Quarenta selemins? Eu teria mais, senhor. Mas nossos rapazes, quer dizer, os temerianos, levaram de nós mais cedo e... Você dará trinta e será suficiente. Quero ver o transporte em breve. Ah, obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu chamei apenas o magistrado e o ferreiro, Willis. Mas dizem que ele é um anão. Você é alto demais para ser ele. Muito perspicais da sua parte. Perspicais. Geralt Davia, bruxo. Um Vatgar. Isso explica por que não ouviu seus passos. O que você procura aqui? Jennifer de Wengerberg. Para onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou para fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Há um grifo na área. Mate-o. E aí eu verei o que posso fazer. Está combinado. Algumas perguntas antes que eu comece. Sabe onde é o esconderijo do grifo? De início, ele habitava a floresta vulpina. Eu mandei uma patrulha até lá. Cinco jovens. Um caçador os encontrou dois dias depois. Eu só os reconheci porque eles usavam nossa armadura. Então o negócio foi feio, hein? Desde então, o grifo se tornou ousado. Ataca as vilas e campos na estrada principal. O que significa que ele abandonou seu esconderijo? Vou ter que preparar uma armadilha. Jugo pelo seu tom que isso não será fácil. O que você requer? Vou precisar de iscas. Uma erva específica. Cáscara. O cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância. Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Mas provavelmente já domina o básico. Mãos pra cima. Matem eles. Não. Primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Vá até Tomira. Uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Ela irá te ajudar. Preciso de mais informações sobre esse grifo. O sexo dele. Por que ele abandonou o esconderijo? Devo trazer as testemunhas? Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada. Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav. Ele tem uma cabana ao sul da vila, bem perto da floresta. Sujeito muito prestativo. Mas um pouco estranho. Valeu, até logo. Tomira e Mislav. Obrigado. É só um Jackden. Parabéns. Legenda por Sônia Ruberti